Nos dias 25 e 26 de novembro, a sede do Conselho da Justiça Federal vai receber a primeira jornada jurídica de prevenção e gerenciamento de crises ambientais. Os interessados já podem enviar propostas de enunciados. As ideias poderão ser enviadas até o dia 30 de outubro por meio de formulário disponível no site do Conselho da Justiça Federal. Especialistas vão delinear interpretações de como prevenir e lidar com crises ambientais, levando em conta as inovações na legislação, na doutrina e na jurisprudência. Serão três comissões de trabalho presididas pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, Moura Ribeiro e Sérgio Cuquina. As comissões vão debater a responsabilidade civil, administrativa e criminal em desmatamento, queimadas e crises hídricas, além da gestão judicial de litígios e demandas estruturais no contexto das mudanças climáticas. Após as discussões internas, as comissões vão aprovar as propostas de enunciados que serão encaminhadas para a votação em sessão plenária. A jornada é realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do CJF. Mais informações no site cjf.jus.br